Estranho Estranho seria se eu não me apaixonasse por você Salvo iria adostar os novos lábios Colombo procurou as índias, mas a terra visto em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o pai é o das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador Aperto 12 que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa que não terminamos ontem E ficou pra hoje Estranho mas já me sinto como um velho amigo seu Seu ao estar azul combina com o meu preto de cano alto Se o homem já pisou na lua como ainda não tem o seu endereço O tom que eu canto em mim O tom que eu canto em minhas músicas na tua voz Parece exato Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador E entro no elevador Aperto 12 que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem E ficou pra hoje Que não tem o seu andar Lindos! Obrigada! Lindos! Obrigada, gente!